Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês e a gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem, eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa preta, estou sentado, atrás de mim tem uma série de logotipos da Secretaria da Educação e da Prefeitura de Feira. Eu sou careca, tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode e é isso, esse é o professor Danilo Fé. Pessoal, hoje a nossa conversa vai ser sobre a República Velha. República Velha que é a primeira forma que o Brasil vai ter na sua política após a proclamação da República. Vocês lembram, o Brasil era um império, se tornou uma república, isso tudo que eu falei em aula anterior e hoje a gente vai falar sobre a República Velha. Mas bora fazer uma boa revisão para não ficar dúvida? Bem, eu acredito que vocês lembram a diferença entre monarquia e república, né? Monarquia é aquele governo dos reis, no caso do Brasil, imperador. Na república é o que a gente chama de coisa pública, é quando na monarquia o governo é um governo de família, ele vai passando de pai para filho. Na república o governo é uma instituição que pertence ao povo e o povo define quem vai assumi-lo, no voto geralmente. Então essa é a principal distinção, monarquia e república. Bem, em aula anterior eu também falei sobre o positivismo. Lembram que eu falei que aquela corrente filosófica que falava de que a sociedade iria evoluir pelo progresso da ciência através de governos fortes, aquela história lá do Augusto Conte, que eu expliquei para vocês. E a proclamação da república, também outro conceito fundamental. Eu acredito, quando a gente chega nessa altura do campeonato, que eu vou falar sobre República Velha, sobre Brasil República, os meus alunos já tenham em mente que o Brasil era uma monarquia e se tornou uma república. Foi proclamada república. O Brasil deixou de ser, em 1889, uma monarquia governada pelos reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e ele passa a ser uma república governada por presidentes. E é esse pós-proclamação que a gente vai estudar na aula de hoje. Bora comigo? Vamos lá. Bem, o que a gente vai estudar hoje, então? Como eu coloquei, os primeiros anos da República brasileira. Como a república ganha forma. Inclusive, os debates que houve na época acerca de como que a república deveria ser. Isso é muito importante também entender. A gente vai entender como a república acabou sendo e como ela foi caminhando nesse processo, certo? Então, pessoal, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, certo? Vamos lá? Eu gostaria de saber de vocês se você sabe a diferença entre uma república e um império. Eu acabei de falar, mas é o tipo de coisa que é importante repetir. Vocês sabem? Lembrem, o Brasil foi um império. O Brasil teve dois imperadores, Pedro I e Pedro II. Em um momento da história, em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Aí saem os imperadores e entram os presidentes. Professor, o Brasil foi uma monarquia ou império? Os dois. O Brasil foi uma monarquia que, como o Brasil era muito grande, o líder dessa monarquia não tinha o nome de rei, ele tinha o nome de imperador, que é o nome dado para os reis que governam um território muito vasto. Por isso a gente fala que o Brasil foi um império e por isso o Brasil foi governado por imperadores. Entenderam? Ok. Mas aí tem uma segunda questão que eu acho que dá muito pano para a manga e eu vou querer que vocês reflitam um pouco, porque é uma questão atual, urgente e importante. Qual o papel que as forças armadas devem ter em uma sociedade? Que papel as forças armadas devem ter em uma sociedade? Esse era um debate extremamente contemporâneo nesse período que a gente vai estudar hoje, o início do século XX, e é um debate extremamente contemporâneo ainda nos dias de hoje. Vocês acham que o Exército deve se ocupar só de questões externas, defender o país em caso de guerra, se o inimigo invadiu o país, o Exército tem que estar lá à disposição para defender? Eu acho que nisso todo mundo concorda, quase todo mundo. Agora, vocês acham que o Exército também deve ter um papel atuando na política? Vocês acham que cabe ao Exército a função de colocar a sociedade em ordem? Outra, vocês acham que os militares devem intervir quando a sociedade não está funcionando de um modo que ele considera adequado? Outra, vocês acham que é papel das forças armadas apontar o caminho que a sociedade deve seguir? Pensem nisso. Por que essa pergunta é a chave da aula de hoje? Qual o papel que as forças armadas devem ter em uma sociedade? É importante, gente, a gente fazer esse questionamento, principalmente quando a gente contempla uma imagem como essa aqui. Esse quadro é uma representação da proclamação da República no Brasil. Quando os republicanos tomaram o poder, avisaram ao imperador que ele já não mais governava o Brasil, que ele deveria, inclusive, se retirar do país, porque, dali por diante, o Brasil seria governado por presidente. O Brasil passaria a ser uma república. Eu estou perguntando demais hoje, mas vou fazer mais uma pergunta a vocês. Que segmento social vocês enxergam nesse quadro? O que vocês estão vendo aí? Vocês acham que as pessoas que estão presentes nessa foto representam que grupo social? Para analisar a foto? Eu vejo canhões, muitos canhões, essa fileira toda de canhão. Eu vejo também que as pessoas estão pardadas. Esse camarada aqui mesmo, que está no cavalo, evidentemente está pardado. Eu pergunto a vocês, parda, canhão, que grupo social está representado aqui? Me parece ser o Exército, né? Mas eu vou avançar ainda no meu questionamento e fazer a pergunta. A gente percebe uma grande participação do Exército nessa foto. que é um momento chave da história do Brasil, né? Até hoje é feriado, inclusive. Todo dia 15 de novembro a gente não tem aula, porque a gente está lembrando desse dia, o dia da Proclamação da República. É um dia chave da história, é um dia que mudou a história do Brasil. Essas pessoas que estão aí na foto, elas têm um papel importante na história. E aí eu faço a pergunta a vocês. Cadê o povo? Vocês veem o povo aí? Vocês veem o povo proclamando a República? Ou, analisando essa foto, eu posso entender que a República foi proclamada pelo Exército. Então, a gente tem um exemplo claro de uma situação, e aí eu volto à minha pergunta, né? Porque a gente tem um exemplo claro aí de situação onde as Forças Armadas, elas passam a ter um papel determinante inclusive na política da sociedade brasileira, na qual as Forças Armadas, elas intervêm na política brasileira e decidem que o regime que se adotava até então não deveria continuar e que deveria se adotar a outro. Qual outro? A República. E isso é feito conforme mostra a representação, sem muita participação popular. Então, eu volto à minha pergunta a vocês. Qual papel as Forças Armadas devem ter na sociedade? E eu endosso na sociedade brasileira. Bem, esses primeiros anos da República Velha, ela é chamada também de República dos Marechais. Por que a República dos Marechais? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil, o Marechal Floriano Peixoto, o sujeito que é lembrado como o principal personagem da Proclamação da República, e o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro da Fonseca, esse aqui, o principal proclamador da República, e o Marechal Floriano Peixoto, que é... Opa! Opa! Voltando ao slide, que é o presidente que se segue. Esses são os dois primeiros presidentes da República. Como eles são dois Marechais, eles são lembrados como... Essa fase é lembrada como República dos Marechais. Então, mais um elemento que endossa esse aspecto da presença do papel que o militar deve ter e como eles foram presentes nesses primeiros anos no Brasil. Foram tão presentes que essa república é chamada de República dos Marechais, porque os nossos dois presidentes são Marechais. Mas é importante também lembrar a vocês o que é um Marechal. O Marechal, gente, é o título mais alto que o Exército Brasileiro concede. Você vai soldado, vai subindo, subindo, subindo. O máximo que você pode chegar é o cargo de Marechal. E esses personagens tinham esses cargos. Eram figuras importantes e respeitadas no Exército. Nossos dois presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tem muita coisa com o nome deles, cidade, ruas, praças, com esses nomes. Quando eles passarem numa rua, numa praça com esse nome, saibam. Marechal Deodoro e Marechal Floriano foram os primeiros presidentes do Brasil. Esse primeiro, o Deodoro, e depois o Floriano, Floriano Peixoto. Pois bem. Mas, pessoal, quando a República é proclamada, tinha uma decisão que tinha que ser tomada. Qual ia ser a cara que a República Brasileira teria? Como é que ela ia funcionar? Quem deveria estar à frente dela? Bem, havia uma série de posições políticas, havia leituras e havia uma série de grupos políticos disputando espaço para saber qual grupo e qual forma teria essa República, como ela ia funcionar. Basicamente, havia uma ideia de que o Brasil deveria ser uma República Federativa, que era defendida por algumas classes dominantes de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. O que é uma República Federativa? Uma República Federativa é uma República onde a maioria das decisões passam a ser tomadas pelos governadores de Estado. E o presidente fica com questões mais estratégicas. mas o grosso do dia a dia das questões seriam tomadas pelos governadores. Ou seja, os Estados teriam muito poder de decisão. Isso é a República Federativa. Uma federação. A República Federativa mais bem-sucedida da história é o dos Estados Unidos, onde cada Estado pode ter uma série de decisões que o Estado é o que vai tomar e não o presidente. de decisões que tocam o dia a dia do cidadão. A gente vai permitir a pena de morte ou não. Lá, cada Estado tem autonomia para decidir se ter pena de morte ou não. E as elites de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul defendiam isso, uma República Federativa no Brasil. Bem, tinha também quem defendesse um modelo liberal, que era basicamente alguns mineiros, um partido chamado de PRP, que defendia um modelo liberal. O que é o modelo liberal? É um modelo de sociedade na qual o Estado intervém pouco nas questões econômicas. Vocês sabem disso, porque em aula anterior eu falei sobre liberalismo. E vocês sabem bem, eu falei sobre liberalismo. E é isso. Essa elite mineira, ela via que essa parte da elite mineira, ela via que o melhor modelo seria o Brasil adotar essa situação. Um governo liberal, onde o governo intervisse pouco na economia e deixasse a rédea meio solta das questões econômicas. Havia também alguns gaúchos, alguma parte da elite gaúcha, que ela era uma ávida defensora do positivismo. Esses defendiam que a República deveria ter um presidente mais forte, que governasse com mão de ferro e levasse a sociedade a algo que eles identificavam como progresso. Muito baseado no pensamento de Augusto Conte. Como eu expliquei mais cedo, os positivistas, eles defendiam que deveria ter um governo científico que levasse a sociedade ao progresso, mas isso deveria ser feito com rédea curta, não devia ter muita tolerância com a oposição, não devia ter... Não, uma ditadura mesmo é o que esses gaúchos defendiam. E os militares também eram uma força política muito importante. Eles proclamaram a República. só que entre os militares já havia uma divergência que se percebia entre a Marinha e o Exército. A Marinha, no fundo, não estava muito satisfeita com a República porque ela preferia a monarquia. Ela aspirava mais que o Brasil seguisse sendo a monarquia. Ela não era muito entusiasta da República, entre a Marinha. E, quando eu falo Marinha, eu estou falando dos grandes almirantes da Marinha. Almirante, que é o posto mais alto da Marinha, eles eram monarquistas. Já o Exército, ele era o idealizador do regime, então ele era um ávido defensor da República. Então havia essa diferença. Professor, em aeronáutica, calma, gente, calma, muita calma, 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 calma. A gente está no final do século XIX, e no século XX, não tinha aeronáutica ainda, só tinha marinha e exército. E eles eram muito fluentes, a opinião deles contava muito. Bem, dentro do exército, você tinha basicamente dois grupos. Você tinha um grupo lá que se reunia em torno do Marechal Deodoro da Fonseca, que é o proclamador da República, que era um grupo de mais veteranos, mais velhos, que estavam lá com ele. Inclusive, muita gente afirma que o Deodoro proclama a República, mas que ele não era tão republicano, que ele no íntimo também preferia a monarquia. Tem até uma história que se conta que ele era muito amigo do imperador, e que qualquer coisinha que acontecesse, qualquer irritação que ele tinha, ele ameaçava. Eu vou mandar o velho voltar ao velho do imperador. Mas, saindo das fofocas, voltando, e o Floriano liderava outro grupo, que era também de positivistas, de pessoas que defendiam uma implantação de uma ditadura. E aqui que é importante a visão do grupo do Floriano, porque eles tinham a noção do soldado cidadão. Eles tinham a concepção de que cabia as forças armadas, conduzia a sociedade. de que a função principal do militar era ele ser o principal personagem que vai conduzindo a sociedade acerca do que é o melhor. Quase que como um supervisor da República. O Exército estava lá, o povo decide, mas é o Exército quem vai decidir fazer ou não. É o fiscal do povo. Eles entendiam que o Exército tinha essa função de ser quem ia colocar a coisa em ordem. Bem, mas entre os militares eles tinham uma opinião clara. Se eles divergiam lá entre o grupo do Floriano, o grupo do Deodoro em algumas coisas, uma concepção eles tinham que era muito clara. Eles defendiam que o Estado brasileiro deveria ser forte. Esse negócio de República Federativa não colava para eles, não cola, não pode ter federação, os Estados não podem ter muita autonomia não. Quem tem que governar tem que ser o presidente, porque se deixar muito solta, vai que um governador resolve se separar do Brasil, eles pensavam. Eles diziam que tinha que ser na rédea curta, na autoridade do Exército. e eles viam o Exército como o grande elemento que deveria governar o Brasil. Bem, essa era a opinião que eles tinham. E passado esse debate, o Brasil tinha deixado de ser monarquia, passou a ser república, e o Brasil precisava de uma Constituição, de leis, leis novas. e a Constituição Brasileira é aprovada em 1891, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Fica essa curiosidade, o Brasil, ele se chamava nessa época Estados Unidos do Brasil. Bem, essa Constituição, ela também muito determina a cara que o Brasil vai ter. Ele determina que uma separação entre a Igreja e o Estado. Isso é importante, gente. No Império, a Igreja era muito misturada com o governo. Uma série de questões, tipo enterro, registro, que cabem ao governo, que deveriam caber ao governo, elas eram tocadas pela Igreja. e a República acaba com isso. A República separa o Estado e a Igreja. Esse é um tema também muito importante que eu poderia também colocar como tema dessa aula. Qual é o papel que as Igrejas devem ter na sociedade e na política? As Igrejas devem participar politicamente, sim ou não? As Igrejas devem decidir, junto com o governo, sim ou não. O entendimento que se teve nessa época é de separar. E a lei faz isso. A lei separa. A lei diz que a Igreja vai tocar nos aspectos íntimos do ser humano e o Estado, o governo, vai tocar da política. Ele também determina que o poder ia ser dividido em três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Determina o voto universal, todas as pessoas poderiam votar, todos os homens, ele não fala se a mulher tinha direito ou não ao voto da Constituição, mas fica implícito na cabeça deles, homens, que as mulheres não deveriam votar. E ele dá alguma autonomia aos Estados. Essa é a cara que a Constituição tinha. Principalmente autonomia para contrair empréstimo, que era um tema muito caro a certas do governador. Pois bem, se a gente falou sobre a cara legal, vamos falar sobre a cara política que a sociedade, que a República Brasileira tem. Bem, economicamente, o grande fenômeno nessa época é chamado encilhamento. Encilhamento porque tem a ver com eles, esse termo tem a ver com o lugar onde os cavalos ficavam no jockey, as corridas de cavalo, o lugar onde os cavalos disputavam a corrida ficavam antes de largar. E eles achavam que a economia brasileira estava assim, aquele cavalo que está pronto para correr e está lá no encilhamento se preparando para voar, como se o cavalo voasse, vocês me entenderam. Bem, o que foi o encilhamento? Ele foi uma série de adoção de políticas liberais, que você já sabe o que é, no Brasil, tentando fazer do Brasil uma terra de negócio. Se amplia a oferta do crédito e a oferta do... a oferta do crédito e se facilita a construção de... o registro de empresas e se aumenta também a oferta do... de dinheiro. O governo começa a colocar dinheiro no mercado tentando fazer do Brasil uma terra de negócios. O governo começa a colocar dinheiro no mercado permitindo que bancos pudessem imprimir dinheiro. A consequência disso, gente, é uma inflação altíssima. Por quê? Porque quando você começa a colocar mais dinheiro no mercado, mais as pessoas vão fazendo operações, vão consumindo. isso faz com os preços subirem. E nesses primeiros anos da República Velha, a inflação era um problema muito grave por conta disso, por conta desse fácil acesso ao crédito e esse fácil acesso à moeda. Porque, gente, a moeda tem que ter relação com a riqueza. Já se perguntaram isso? Quantos reais tem que ter relação com a quantidade de riqueza que o Brasil consegue produzir? À medida que o país vai produzindo riqueza, mais reais vão sendo produzidos. Só que eles começaram a produzir moeda sem que o país gerasse riqueza. E aí, gente, não funciona. Aí acontecia que essa moeda que eles iam produzindo sem ter a contraparte da riqueza, ela não valia de nada. Pode fazer dinheiro, pode imprimir dinheiro, mas tem um dinheiro que não tem validade nenhuma. A inflação foi comendo o valor que o dinheiro tinha. certo? E, no que tange às relações internacionais, quem se destacou nessa época foi esse personagem aqui, o Barão do Rio Branco, como um grande embaixador e um grande representante do Brasil nos assuntos da relação com os outros países. Ele busca fazer uma aliança com os Estados Unidos, mas uma aliança que não significava que o Brasil concordasse com tudo que os Estados Unidos impunham ou não. Quando era bom para o Brasil, o Brasil colava para os Estados Unidos. Quando não era bom, o Brasil buscava uma neutralidade. E também ele começa um processo de uma tensão nas relações entre Brasil e Argentina, começa nessa época. E até hoje não acabou, não é? Vide os jogos que a gente tem visto por aí. Então, minha gente, é isso. O que a gente estudou hoje? As principais concepções do que deveria ser a República do Brasil, a Constituição de 1821, as relações internacionais e o ensilhamento. E agora é hora da atividade. Bem, o que é que eu estou preparando para vocês responderem? Por que chamamos os primeiros anos da República Velha de República dos Marechais? Para os militares, qual deveria ser o papel deles na sociedade? Você concorda com isso? Aí, você vai me responder aquela pergunta. Qual o papel dos militares na sociedade? O que significou a separação entre igreja e Estado na Constituição de 91? Como ficou a questão do voto feminino na Constituição de 91? E o que foi o ensilhamento? Ok? Então, minha gente, a gente finaliza por aqui. Eu deixo com vocês o meu abraço. Que bom que vocês chegaram até aqui, até o final da aula. Espero que estejam todos bem. Se cuidem. Qualquer dúvida, o meu e-mail está na tela. Podem escrever para mim. E é isso, galerinha. Um abraço, viu? Tchau.